Testando, testando. Ah, ah. Agora foi. Solta a vinheta. Gente, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Está meio esquisito hoje isso aqui. Bom dia, bom dia para vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus. E hoje a gente vai fazer o nosso Sampradhana, né? É a nossa leitura corrida do capítulo 4 do Ashtangarudayam Sutra Stana. Eu estou... O meu computador está muito esquisito. Então, Ricardo Barreto, pessoas, me deem um ok. Me diz que vocês me escutam bem, que está tudo bem aí. Eu estou... Está muito estranho. O meu computador está praticamente dando pau aqui. E eu não sei se vocês me ouvem, me veem, se está tudo certinho, para a gente poder começar. Bom dia, estou sim, ouvindo e vendo. Maravilhoso todo mundo? Ai, que bom. Então, como sempre, todo final de capítulo, a gente faz o Sampradhana. O Sampradhana é simplesmente a leitura corrida do capítulo inteiro. Então, hoje a gente não vai ter aula sobre o Samhita, não vai ter explicação nenhuma. O capítulo 4 foi todo lido, explicado, decupado, bonitinho, nos nossos vídeos passados, nesses meses todos. Beleza, que bom. Todo mundo ok. E hoje a gente vai fazer simplesmente a leitura do capítulo 4. Na primeira vez na vida que eu faço a leitura do capítulo 4 assim, dividindo a tela nesse formato. Eu comecei essa aula com a tela dividida no capítulo 4. Então, no capítulo 3, o vídeo de leitura foi diferente do vídeo que vai ser hoje. Também nunca fiz isso ao vivo com vocês. Então, não sei se isso para vocês é útil, mas eu espero que seja. Eu vou usar o próprio material que a gente decupou ao longo desse estudo todo, né? É para vocês poderem ter também a transliteração. Olha que maravilha. Então, vocês vão poder estudar com a transliteração também, que eu acho que vai ser absolutamente útil. Deixa eu encontrar um tamanho para a transliteração que fique bom na tela. Eu acho que eu consigo aumentar um pouco isso e fica mais visível ainda para vocês. Vamos aumentar essa parada aqui. O máximo que der. Acho que aqui está bom, né? Acho que mais do que isso come um pouco os eslokas. Na verdade, não. Acho que dá para ir mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho. Eu acho que dá para o esloka ficar 100% conjugado. E aí eu acho que vai ficar maior, mais visível para vocês. Está bem mais visível, né? Diz aí. Caraca, obrigado, hein? É, acho que dava para ir até mais um pouquinho. Estou vendo aqui só se a minha foto não vai... A minha imagem não vai atrapalhar a leitura. Senão eu até mudo a posição da minha imagem também. Mas eu acho que está de boa. Acho que dá para ir um pouquinho mais, inclusive. Desculpa, gente. Eu podia ter feito isso tudo sem vocês aqui. Mas como a gente faz tudo ao vivo e não tem treino, é tudo na prática. Então vamos junto. Então é a primeira vez que a gente faz nesse formato que eu estou fazendo hoje. O que significa que a gente está testando junto, tá? Depois vocês me dizem como é que foi. Como eu leio no esloco original ou não leio a transliteração, eu não consigo ler a transliteração. Então isso é um fenômeno que eu não sei explicar para vocês. Mas se eu tentar ler a transliteração, eu me enrolo no sânscrito mesmo. Porque eu não estou acostumado. Eu não sei. O A com o tracinho em cima, o T com o pontinho embaixo, ele não registra para mim a pronúncia correta dele direito. Eu não estou acostumado com a transliteração. Então eu vou ler o esloca mesmo. Isso significa que em alguns eslocas, como aqui, por exemplo, no 22, eu vou estar lendo o 23, mas a transliteração dele está aqui embaixo. Então eu não sei se isso vai ficar incrível para vocês acompanharem. Talvez eu tenha que diminuir a parada. Eu estou falando para vocês e estou ao mesmo tempo percebendo problemas potenciais. Pode acontecer de terem eslocas como vai ser esse aqui, que eu vou tentar, na medida que eu leio o esloca, eu chego ele para baixo para ficar visível para vocês o que está embaixo. Beleza? Mas se ficar um pouquinho esquisito, você pode consultar também os seus anotações, os seus comentários aí. Ah, o Raga de Rogan fica descompensado. Entendi. Mas a gente nem fez ainda o Raga de Rogan, não. Eu vou fazer agora com vocês. Eu queria dar esse panorama inicial do que vai rolar no nosso vídeo de hoje. É um vídeo diferente dos outros vídeos. A gente vai fazer simplesmente a leitura, a corrida e beleza. Como é que eu faço quando eu estou estudando em casa? É exatamente assim. Então, todo dia eu acordo de manhã. A primeira coisa que eu faço é um sampradhana. É uma leitura de um capítulo, pelo menos um capítulo do Tcharaka ou do Ashtanga. Sempre tem um do Ashtanga, tá? Os meus estudos, na divisão dos meus estudos, tem assim. Dos dias 1 a 30 do mês, eu leio o capítulo 1 a 30 do Ashtanga como base. Então, por exemplo, hoje é dia 13, eu deveria ter lido o capítulo 13. Hoje eu não fiz isso porque eu estava lendo o capítulo 4 para ele ficar um pouco mais redondo na minha boca. Porque é isso, né? A maneira como eu leio, ela não fica filmável, digamos assim. Às vezes eu cometo algum erro de leitura, eu paro, leio de novo. Então, eu vou tentar cometer o mínimo de erros possíveis de leitura aqui para vocês. Como qualquer língua, se você pegar um texto em português para ler e você fizer uma leitura corrida de 15 minutos, você vai cometer erros de leitura. É natural, tá? Então, qualquer língua, mesmo que seja sua língua materna, você acaba cometendo erros de leitura. Isso é natural. Eu estou tentando cometer menos erros de leituras para ficar um vídeo um pouco mais bonitinho aqui para vocês. Então, é isso. Eu vou ler, então, fazer uma leitura corrida e aí no final eu dou uma olhada. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre leitura, sobre alguma coisa assim, fiquem à vontade de perguntar. Como eu faço isso há... esse é meu sétimo ano? Então, isso significa que eu leio esse livro... Eu já li o Ashtanga Rudaya uma centena de vezes, tá? E não adianta. A repetição é que faz com que a informação ela sedimente bem. É óbvio que você ter um momento de reflexão é muito importante. Então, o primeiro momento da minha manhã, por exemplo, é uma leitura corrida do texto. E depois eu vejo pacientes, eu paro para pensar. Eu respondo a 0800, eu paro para pensar. Então, a interação com alunos, alunas, pacientes e tal e tal faz com que eu refine o meu entendimento dos Samhitas. Mas não tem como fazer nada se você não tem a base do texto, né? E o que é interessante vocês entenderem é que eu estou sempre relendo esses textos. Então, eu já li eles múltiplas vezes e cada vez que eu leio, sem sacanagem, parece que é um livro totalmente novo. Então, é isso. Vamos começar, então, como a gente sempre começa todas as nossas aulas com o Uragadirogan. Se você não conhece o Uragadirogan, não sabe o que ele significa, vai lá. É um dos primeiros vídeos, talvez vídeo 1 ou 2 da série Vida Vida dos Samhitas. Esse aqui é o vídeo 127. Então, volta lá no vídeo 1 e 2 para você ver mais ou menos o que são os Samhitas e o que significa esse negócio aí. Para você não achar que isso é um mantra divino ou que você está, uma coisa religiosa, que se você for, sei lá, muçulmano ou evangélica, você nem pode ler porque é uma coisa religiosa. Não é religioso, tá? A gente só está agradecendo médicos que vieram antes da gente por esse conhecimento que está sendo transmitido. E aí eu vou mostrar para vocês, eu vou ler ele um pouquinho mais devagar do que eu, Matheus, leio pessoalmente, para vocês poderem acompanhar. E vocês podem, se vocês quiserem, todo dia 4 ver esse vídeo aqui, vocês vão me acompanhando. Agora eu já tenho o 1, o 2 e o 3 e esse é o 4. Então, aos poucos, vocês vão ter esses vídeos de leitura para você poder ouvir a sonoridade. Eu sou brasileiro, né? Então, minha língua materna é português. Eu já estudei umas 14 línguas, mas sânscrito foi uma das últimas. Então, eu não tenho nenhuma pretensão de dizer para vocês que o meu sotaque em sânscrito é puro, é limpo, é perfeito, é ideal. Não é, tá? É como quando eu falo qualquer outra língua, inglês, francês, espanhol, alemão, sei lá, eu falo com sotaque carregado. Então, provavelmente o meu sânscrito tem o sotaque carregado. Agora, para a gente tirar isso da frente, é importante vocês entenderem que todo mundo tem o sotaque carregado com sânscrito. Porque o sânscrito, ele não é muito falado, né? Existem povos na Índia que usam sânscrito como língua materna, mas o fato é que o Gujarati, a pessoa do estado de Gujarati, quando fala sânscrito, fala com sotaque Gujarati. O Kerala, que fala Malayalam como língua materna, quando ela fala sânscrito, ela fala com sotaque Malayalam, tá? Então, todo indiano que você conhecer, acha que vai te dizer que fala o sânscrito perfeito sem sotaque nenhum. Mas é mentira, tá? É como todo brasileiro pode achar que o seu sotaque é a língua portuguesa, tá? Mas não é. Então, se você fala Tamil, o seu sotaque é Tamil, tá? Você não tem um sânscrito puro, né? Não existe sânscrito puro. Então, eu não tenho nenhuma vergonha de falar que o meu sotaque em sânscrito é carregadinho, sim. E ele é influenciado pelo português carioca, né? Que é a base, é a minha base linguística. Quando eu falo português em Portugal, eu tenho o sotaque carioca também falando, mas de vez em quando eu ainda puxo para um sotaque português. Enfim, observem que não tem sânscrito puro. Então, ah, o Matheus pronunciou isso de um jeito, mas o, sei lá quem, o Jonas Massetti pronunciou de outro jeito, o Eric Schultz pronunciou de outro jeito, o Dr. Robert Svoboda pronunciou de outro jeito. Mas faz parte, tá? Não tem competição, não tem certo e errado. Tá todo mundo junto tentando aprender e ser seres humanos melhor. Foca na mensagem, que é o troço, que é a parte mais importante da parada toda. Beleza, pessoas? Dito isso, vamos começar com o nosso querido, consagrado, Raga de Iroga. Raga de Iroga, Satatana Shaktana, Sheshakaya, Prasrutana Sheshan, Autsukyamoha, Ratidanjakhana, Yopurvavaidhyaya, Namostuttasmayim. Atato roganutpadani adhyayam vyakhyasya maha, Itihasmahura treyadayo maharsayaha, Veganna dhara yedvata vimutra kshavatru kshudhan, Nidrakasa shramashvasa jrumbhashru chardiretasan, Adho vata syarudhena, gulmodavarta ruklamaha, Vata mutra shakrut sangha, drushtyagni vadharudgadaha, Shakrutah pindikodvestah pratishyayashirurujaha, Urdhvavayuh parikarto hrudhaya syoparudhanam, Mokhenavit pravrtišca purvoktašca mayasmrtaha, Angabangashmaribasthi medhra vankshana vedanaha, Mutra syarudhat purvecha prayorogahtadaushadham, Vartyabhyangavagahashca svedanambhasthikarmaca, Annapanamcha vidhvedi vidhrodhotešu yakshmasu, Mutra jeshu tupanecha pragbhaktam shasyateghritam, Jirnantikam chotamaya matrayayo janatvayam, Avapidakameta cha sanggitam dharanat punaha, Udgarasyaru chihkampo vibandhohrdayo rasoho, Admanakasa hitmashca hitmavatatrabhesha jam, Shiror tindriya darbalya manyasthambhaditam kshutehe, Tikshnadhu manjanaghrana navanarka vilokanaihi, Pravartayet kshutim sakta'm snehasvedavcha shilayet, Shoshanga sadabhadhirya sammoha brahmaharutkadaha, Trushnaya nigrahatatra shitasarvo vidhirhitaha, Angha bangharu chiglani karshyashula brahmakshudaha, Tatrayo jamla ghusnikdham mošnamalpamcha bhojanam, Nidraya moha murdakshi gauravala syajrumpikaha, Angamardashca tatreshta swapnasambahanani cha, Kasa syarudhat tatvridih, Shwasaruchi hrudayama hrudamayaha, Shoshohidmachakaryotram, Kasa ha sutra vidihit, Gulmahrudroga sammoha, Shrama shwasadvidharitat, Hitam vishramanam tatra vatagnascha kriyakramaha, Jrumbhaya kshavavadroga sarvašcanila jidpidihi, Pinasakshi shirohrudrum, Manyasthambharuchi brahmaha, Sagulmabhashpatastatra swapnomadyam priyakatha, Visarpa katha, Visarpa kotha kushtakshi, Kandupandvamaya jvaraaha, Sakasa shvasa halasa, Vyanga shvaya thavova mehe, Gandushadhu manahara, Máhára, rukṣambhuktváta dudvamah, vyáya-másruti-rasrasya, śastam-chátra-virechanam, saksára-lavanam-tailam-abhyangartha-mcha-śasyate, śukra-tatsravanam-guhyā-vedanāśca-yathu-jvaraḥ-chvarāha-hrudvya-thā-mutra-saṅgāṅga-bhaṅga-vṛtyāśma-śandatāha-tamrachuddha-surāśāli-bhastya-bhyangar-vagāhanam-bhastishuddhi-karaisidham-bhāja-chīra-priyam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam. Trutra-shulartam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam-tailam- Tataś ca neka da prayah pavano yat prakupyati annapannauśadham tasyayam jita tonu lomanam Dharayetu sadavegan hitaishi pretya cehaca lobhirśya dvesha matsariya ragadinam jitendriyaha yatetacca yatakalam malanam shodhanamprati atyartha sanchita stehi krudasyurji vitacchidaha dośahkadachit kupyanti jita langana pachanaihi yetu samshodhanaśudha nateśampunarudbhavah yatakramam yatayogam tamurdvamprayojayet rasayanani siddhani vrśyayogam shakalavit bheshajakshapite pathyam maharairdham hanam kramat shali shashtika godhuma mudgamamsa ghrtadivihi prudyadipanna bhaishajyam samyogadrchipaktidaihi sabhyanga godvartanasnana sabhyanga godvartasnana niruhasnehabasthivihi tathasalabhate sharma sarvapavak patavam dirvarnendriyavaymalyam vrśatam dairgyamayushaha yebhutavishavayvagni kshatabhangadisambhavaha raga dveshaphyadhyascha tesuragantavogadaha tyagah prajñaparadhana mindriyopashama smrtihi deshakallatma viknyanam sadvrittasyanuvartanam atharvavihita shanti pratikula graharchanam bhuta diyasparshanopayo nirdishchashchaprthak prthak anutpatyaysamasena vidhireshapradarshitah nijagantuvikaranam mutpananam chashantaye shitodbhavam došacayam vasante vishodayam grishma jamabhrakale ghannatyaye varshikamashu samyak prapnotiroga nrudujana jatu nityam hitahara vihara sevi sammikshakari vishayeshwasakta ha dattasama satyaparaksama vahnapnopasevi chabhavatyarogaha iti shrivaidhyapati simhagupta suno shrimad bhagbhata virachitayam astangarudaya samhitayam sutrasthane roganutpadanyo nama chatturtodhyaya e essa é a leitura do seu capítulo 4 do Ashtangarudaya sutrasthana chatturtodhyaya o capítulo 4 vou dar uma olhada, vocês viram? fiz em 15 minutos, 10 minutos então não tem muito erro, sabe? não é uma meditação transcendental muito louca, difícil, nem nada eu acho que beleza, foi de boa tem vários trechos que na hora que eu vou explicar pra vocês eu separo eles e eu esqueci de botar eles de volta juntos então na hora da leitura me deu uma atrapalhadinha mas eu acho que basicamente era isso deixa eu ver se tem alguma dúvida ou alguma pergunta sobre sampradana de maneira específica e aí a gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse procedimento de como isso é realizado eu tentei fazer ele um pouquinho mais devagar do que eu faria naturalmente mas não fiz ele super lentão porque senão fica parecendo que ele é lentão e não é ele é meio... é uma leitura é como eu estivesse lendo um livro se eu for ler um livro em português eu não vou ler o Mateus saiu... porque não dá, né? você não consegue nem conectar e entender que palavra que é o quê mas se foi um pouco rápido pra vocês eu posso mostrar agora como é fazer bem devagarzão também eu posso fazer isso agora um pouquinho, a gente tem tempo né, então eu concluí a leitura em 15 minutinhos, tá beleza, Aline Panhan esse é o mais devagareta, é, então Aline, eu vou mostrar pra você como é que é muito devagarzinho então, tá, porque eu entendo a dificuldade, quando eu tava começando, eu achava difícil também, Roberta Lindolfo perfeito, leio várias vezes até rótulo, ai que bom Cleusa, pra mim, que não entendo nada, me doou perfeito me suou perfeito e lindo, ai que bom legal, show, obrigada de nada, Cris, tamo junto então vamos lá Aline Panhan pra você e pra todo mundo que, ih, calma aí, deixa eu voltar lá na frente, já que a gente tem muito tempo, eu nunca fiz isso antes, mas a gente, né, tem sempre uma primeira vez pra tudo, deixa eu diminuir então a letra talvez fique um pouquinho menos visível, mas eu consigo colocar tudo na tela pra vocês tá então, como é que você pode ler na tua casa né, você, cara, Matheus, não tô lendo Samhita há sete anos, praticando todo dia tá, então, lembrem disso lembrem que eu faço isso há sete anos, eu faço isso todo santo dia então não é que eu tenho um dom meu dom é persistência, tá então não tem dom nenhum aqui é, eu só sou, eu meto a cabeça faço todo dia e repito e tenho que repetir e repito então não achem que é impossível pra você chegar no nível que o Matheus, não tem nada impossível isso aqui, eu faço, inclusive, isso aqui pra mostrar pra vocês que dá que você também pode fazer a ideia é democratizar o conhecimento ao Ayurveda na fonte, de acordo com os Samhitas, tá então, não é pra tornar isso místico, né, impossível pra você a ideia não é essa pelo contrário se você sente que é difícil é só porque você não fez isso tantas vezes quanto eu já fiz então, se você fizer sete anos todo dia, vai ficar fácil pra você como é mais fácil hoje pra mim do que era né, há cinco anos atrás há quatro anos atrás há três anos atrás todo dia fica mais fácil eu fico como é que eles tem um um jogador de tênis eu acho que falava quanto mais eu treino mais sorte eu tenho né então é isso quanto mais você treinar melhor fica pra você então ele começa dizendo é o quarto capítulo é o quarto capítulo se eu lesse nessa velocidade de repente pra você acompanhar fica um pouco mais fácil mas não é realista ninguém lê nessa velocidade então é como você pegar uma criança e você dizer pra criança assim não, pode ler devagar pra sempre não, você tem que estimular ela aos pouquinhos e mais rápido tá mas vocês podem diminuir a velocidade e o ideal é que vocês leiam todo dia três vezes devagar durante cinco minutos não precisa ser o capítulo inteiro tá o capítulo inteiro vai te demorar meia hora quarenta minutos pra você ler ele inteiro repetindo três vezes né eu li ele em dez minutos quinze minutos varado né que é o meu o varado pra você que pra mim já é devagar mas você faz ele devagar por exemplo jloka número um não tem problema você começar assim cara Mateus eu quero fazer mais devagar você pega o jloka e parte ele olha como eu parto ele pra vocês pela metade na verdade esse jloka aqui a primeira metade do jloka número um quando eu translitero eu já translitero ele pela metade quando eu translitero ele pela metade o que eu faço é o sistema que eu estudo que é a minha tradição de começar repetindo metade só do jloka isso aqui é a primeira metade do jloka então como é que você faz você repete a primeira metade devagar três vezes então como eu estudaria isso aqui tradicionalmente eu sentaria primeira vez que eu li tá ainda eu Mateus mesmo a primeira vez que eu pego um jloka pra ler que eu nunca li eu primeiro corto ele pela metade e repito a metade três vezes então como é que eu faria eu Mateus um estudo disso se fosse a primeira vez que eu estivesse pegando esse capítulo pra ler porque não é a primeira vez eu já li esse capítulo uma centena de vezes tá mas se fosse a primeira vez eu leria vegana dharayitvata vegana dharayitvata vegana dharayitvata segunda metade três vezes segunda metade dois jloka nidrakas 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 shramashvasa nidrakas nidrakas shramashvasa jrumbhashru chardiretasam jrumbhashru chardiretasam jrumbhashru chardiretasam essa é a primeira vez que eu encontrei esse jloka na minha vida eu leio ele assim então imagina que eu estou tentando estudar o capítulo 4 eu estou ensinando isso pra vocês porque agora a gente vai entrar no capítulo 5 e vocês vão poder botar isso tudo em prática o que eu faço eu leio dessa maneira partir do jloka ao meio repetindo 3 vezes cada metade 5 jlokas por exemplo por dia do jloka 1 ao 5 e todo dia eu repito do jloka 1 ao 5 do jloka 1 ao 5 do jloka 1 ao 5 durante a primeira semana primeira semana eu fiz ele partidinho estou dando o jeito mais mastigado pra vocês possível não é exatamente assim que a gente faz na Índia mas funciona na segunda semana eu agora não vou mais repetir só a metade do jloka partida um quarto do jloka agora eu vou repetir a metade do jloka inteiro repetindo 3 vezes então eu fiz como eu acabei de mostrar pra vocês metade, metade, metade e agora eu vou fazer a primeira metade e a segunda metade repetindo 3 vezes e ficaria assim Segunda metade 3 vezes agora então a segunda vez que eu leio daqui a uma semana pode ser eu repito 3 vezes primeiro metade do jloka depois a outra metade então entende? um jloka são as duas linhas isso tudo aqui é um jloka é o jloka número 1 eu repeti metade do jloka número 1 mas a primeira vez a primeira vez que eu faço eu faço um quarto do jloka um quarto segundo quarto terceiro quarto 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 quando eu dou um passo adiante estou confortável já beleza agora eu repito metade do jloka depois eu repito a outra metade do jloka faço isso durante uma semana metade do jloka a outra metade metade do jloka a outra metade estou confortável? estou agora eu repito o jloka inteiro 3 vezes então na terceira semana digamos assim você estaria fazendo 3 vezes um jloka que ficaria mais ou menos assim veganna dharayetvata vinmutra kshavatrut kshudhan nidrakasa shramashvasa jrumbhashru chardiretasam veganna dharayetvata vinmutra kshavatrut kshudhan nidrakasa shramashvasa jrumbhashru chardiretasam veganna dharayetvata vinmutra kshavatrut kshudhan nidrakasa shramashvasa jrumbhashru chardiretasam então a terceira passada você fez o jloka inteiro repetindo ali 3 vezes a gente faz isso na Índia então nos grupos de estudos que eu faço parte no início do grupo pelo menos meia hora o grupo normalmente são encontros de uma hora a primeira meia hora é só leitura é só leitura a gente senta e lê e a gente vai começar a fazer desse jeito também eu acho que lá pro capítulo 6 no capítulo 5 eu ainda vou transliterar depois do capítulo 5 eu vou parar de transliterar e aí a gente vai começar o dia com uma leitura do capítulo e depois a gente vai decupando o capítulo a gente vai começar a chegar cada vez mais perto do modelo tradicional da Ayurveda Academy aos pouquinhos entendeu? mas é isso aí é difícil é com calma é com calma no capítulo 2 do Ashtangradam Sutra o capítulo de Dhinacharya eu comecei a ensinar pra vocês como ler eu comecei a alfabetizar vocês em sânscrito então se você pulou a alfabetização vai ficar cada vez mais difícil eu já falei isso mil vezes pra vocês a ideia a ideia aqui não é essa série bombar no YouTube viralizar a ideia na verdade é filtrar aos poucos vai ficar cada vez menos gente nesse grupo aqui tá e ainda assim é muito mais gente do que tem lá na Ayurveda Academy os meus grupos de estudos são com 4 pessoas na Índia 5 pessoas na Índia não tem nenhum grupo que tem como tem agora 46 pessoas ao mesmo tempo lendo Samhits nunca existiu tá nunca aconteceu então eu nem imaginei que isso era possível quando eu criei o Vida Veda eu achei que eu tinha 3 pessoas assistindo e não 45 entendeu e o fato de vocês estarem aqui agora já é um sinal de que esse conhecimento é absolutamente necessário e tem nerd pra caramba no mundo que quer ler essa parada no original mas eu vou começar tá e vai começar a ficar cada vez mais difícil se vocês quiserem acompanhar essa série se você quiser evoluir em termos de Samhita tradicional eu dou todas as ferramentas pra vocês fazerem isso né então você tem que voltar lá no capítulo 2 e você tem que se alfabetizar em sânscrito pode demorar 10 anos pra isso acontecer mas se você não começar não vai acontecer nunca né então eu tô fazendo isso eu comecei a fazer medicina na Índia em 2013 então olha aí eu tô esse tempo todo esses últimos 7 anos estudando esse troço só isso fazendo só isso da vida aí óbvio que chega uma hora que você sabe se isso não for a tua praia também não tem problema não tô julgando ninguém se você quiser participar do Samhita só pra ouvir o que a gente tá fazendo beleza mas pra você aproveitar isso na raiz você vai ter que estar aqui discutindo isso de igual pra igual comigo algum dia entendeu eu não quero ficar do alto de uma torre de marfim do sânscrito ensinando as pessoas eu quero que a gente discuta horizontal entendeu a minha ideia com vida a vida é essa é vocês serem tão capacitados quanto eu pra depois vocês ficarem muito mais capacitados do que eu e não é difícil Flávia Souza como você sabe onde é o meio pode ser mais ou menos em qualquer lugar no meio não tem alguma regra tem pra mim Lega pareceu no meio uma palavrona tava dando a primeira metade do do solta 1 deve ser o esloca 1 cara Flávia tem uma regra a regra pra você saber o meio é o ritmo do cantadinho tá então por exemplo esquece vamos lá eu vou pegar um aqui sem eu ter dividido o esloca número 2 deixa eu criar um espaço aqui pra ele pra você nem ver como é que eu dividi tá peguei o esloca número 2 aqui o esloca número 2 ele diz assim adrovatá serodhenagulmodavartaruklamah então eu faço para 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 meio para 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 meio para 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 então é você eu só sei o meio cantando na real e vocês que me acompanham aqui já viram que várias vezes eu quando estou transliterando eu tenho que parar cantar o negócio porque não é cantar tá gente é recitar mas a gente está falando cantar como se eu tivesse não estou cantando eu estou só recitando então você recita para você saber onde é o meio então o meio é um meio silábico que tem a ver com depende do tamanho do esloca que você vai ler então eu não conto tá você pode fazer uma contagem silábica para você entender qual é o meio mas eu não faço essa contagem eu simplesmente canto então adrovatá serodhena eu sei que aqui é o meio eu sei que aqui é o meio então é o cantadinho entendeu é assim que eu vejo tá então mas olha para vocês para facilitar a vida de vocês quando eu translitero eu já translitero dividindo no meio olha que bonitinho né você nem sabia que eu estava fazendo isso com um propósito mas tem um propósito o propósito é você saber onde é que é o meio aos pouquinhos então se você pegar a minha transliteração aqui ela já está sempre dividida no meio tá o que é complicado é porque às vezes quando você dividir no meio aí eu vou mergulhar numa profundidade gramatical aqui que se não fizer sentido para você você finge que não ouviu tá às vezes quando você divide no meio você pega no meio de um sandri eu já expliquei o que é sandri aqui para vocês então no meio de uma combinação de duas palavras e se você dividir no meio você precisa desfazer o sandri então você precisa abrir o sandri na hora que você divide tá porque o sandri ele é uma construção gramatical baseada no recitado então é quando você recita como é que fica o som aí é assim que você tem que escrever o sânscrito ele é escrito da maneira como ele é falado é o contrário da maioria das línguas que vocês conhecem se você fala francês por exemplo você sabe que o francês ele não é escrito da maneira como ele é falado ele inclusive às vezes é falado de uma maneira e é escrito de uma maneira que é completamente mágica então você vê lá eaux e aí você lê ô você fala cara como é que sai o ô disso aí tá escrito ô você não bota uma vogal ô aí o ô e pronto é ô eu quero beber um copo de ô bota ô aí não faz o menor sentido né então você pode vocês que já estudaram francês por exemplo a conjugação verbal em francês tem um monte de finais ent e tal e tal que soam iguais escritos diferentes no sânscrito isso não existe a gramática do sânscrito ela é uma adequação da escrita à maneira como é falado e fica aí essa dica se for muito profundo abstrai mais pra frente a gente vai ter cursos inteiros de sânscrito no Vida Veda eu já decidi que isso vai rolar eu só não sei quem é que vai dar essa aula não sou eu porque não é minha especialidade já conversei com vários professores de sânscrito não consegui ainda encontrar uma pessoa que tem o perfil do Vida Veda eu não quero uma pessoa que estudou sânscrito no tempo vago eu quero uma pessoa formada em sânscrito da mesma forma que eu sou formado em medicina tem que ter alguém que fez faculdade de sânscrito que sabe sânscrito pra caraca pra ensinar sânscrito e que tem uma didática legal e que é gente boa pra caramba então alguma hora eu vou encontrar essa pessoa e ela vai ser professora do Vida Veda de sânscrito e a gente vai ter cursos inteiros de sânscrito top pra vocês eu não sou um bom professor de sânscrito porque é isso eu não estudei pra ser professor de sânscrito é a mesma coisa que você ter aprendido português e todo mundo que fala português é professor de língua portuguesa não é por quê? porque não funciona assim língua portuguesa é difícil pra caramba você pode saber falar português e não saber o que é um objeto indireto e sânscrito não tem como se você não sabe a gramática do sânscrito você não sabe sânscrito é muito louco então eu preciso encontrar alguém se vocês souberem de alguém manda na nossa direção que a gente contrata Feliz da Vida Flávia Souza nesse caso como você sabe quando é um quarto dos loucos acho que eu expliquei agora Flavinha Ricardo Barreto é por causa do Uraga a métrica do verso exatamente Heloísa Toledo realmente dividindo é super possível ai que bom Helo obrigado é isso aí ah ok obrigado Ricardo isso a gente aprende na prática já expliquei o Matheus explicou no último vídeo mas planso que vai explicar outra vez se a gente pedir já expliquei Cris Dantas sem pressa sem pausa é isso aí Jean-Carlo Bolsoi disse que ferrou ferrou não Jean-Carlo vamos junto Matheus estou chegando hoje por onde começo Cleusa na dúvida comece pelo início Vida Venda nos Samitas hashtag 1 e aí vai na sequência tá essa série ela é sequencial tá Pri Antunes somos nerds então manda brasa tamo junto Roberto Lindolfo Matheus como faço porque sou a primeira vez é isso aí Roberta vai lá no vídeo 1 e não no vídeo 127 tá vou voltar lá no capítulo 2 ok pra ser alfabetizada capítulo 2 665 Selma Roberta lá no começo obrigado de novo Ricardo eu vi o episódio passado lembro que ele falou sim da métrica mas não lembrava dessa beleza falei Roberta volta e lê o capítulo 1 e 2 obrigado Pri Antunes Pri Antunes a gente é muito farinha do mesmo saco né Luciana Ferraz qual o seu conselho pra quem começou a te seguir hoje pra quem começou a seguir hoje essa aqui não é a série tá a série do Vida Veda pra iniciantes é a série palestras Vida Veda você vai lá e assiste as palestras Vida Veda a minha palestra preferida do Vida Veda Matheus eu acho que a gerou mais impacto na vida de mais pessoas é a palestra Ayurveda e Autocura tá a palestra Ayurveda e Autocura bota Vida Veda palestra e você vai ver tem um monte de playlists prontinhas pra vocês com um monte de palestras gratuitas pra você assistir tá a palestra Ayurveda e Autocura é a que eu recebo mais feedback do público dizendo que foi transformadora pras pessoas mas eu juro que eu tento em todas as palestras gera muito valor pra vocês é mas eu sou humano né então as vezes eu não consigo então quem começou a seguir hoje e quer se aprofundar em Ayurveda eu recomendo a série Vida Veda nos Sanhitas mas aí você começa lá do zero tá do zero não do um tá começa do capítulo um tá métrica perfeito pelo ritmo como disse o colega Ricardo é isso aí tipo pra saber a sílaba tônica de uma palavra em português você vai recitando e eu fico com um cara de boba te admira ai que bom obrigado Heloísa quando eu estudava lá no primeiro ano da faculdade de medicina eu tinha um guru né um professor que eu ia pra casa dele todo dia de manhã e ele recitava né e ele explicava e eu ficava assim também eu falava cara eu quero ser igual esse cara quando eu crescer e hoje em dia eu aprendi muito eu tenho uma eu honro muito a memória né ele tá vivo ainda ele salvou minha vida muitas vezes dentro da faculdade de medicina e eu entendo a sua admiração eu tenho essa admiração com um monte de profissionais também que eu acho muito incríveis tá então é essa admiração que às vezes estimula o aluno a ir além né a buscar ser melhor a continuar estudando e se aprofundar nas coisas então é isso empore o gol light perdi o horário tem uma notícia excelente pra você fica tudo gravado no canal do Vida Vida no Youtube então assim não tem problema a Ilza Calderani não estou entendendo nada mas eu adoro que bom a Ilza isso às vezes é engraçado o Tcharaka Samhita e o Ashtangru Daim eles falam um negócio muito bonitinho que é assim o Ayurveda mesmo que você não entenda só de você estudar já é alxade já é remédio é muito doido e a gente discute muito por que que os Samhitas falaram um negócio desse mas eles dizem Ayurveda é um troço que é tão poderoso que só de você escutar você já é bom pra tua saúde então de repente era nisso que eles estavam falando e fica aí a dica pra vocês beleza obrigado maravilha tamo junto comecei a indicar ah beleza é isso então a gente começa toda a leitura com o Raghadiroga e na tradição do Dayurveda Academy a gente termina com o Raghadiroga com o Raghadiroga e com o Bishajam o Raghadiroga é a primeira frase do Ashtangru Daim e o Bishajam é uma das últimas frases do Ashtangru Daim eu não vou estudar o Bishajam aqui com vocês por enquanto porque não chegou nele ainda ele é no último capítulo do Uttarstana do Ashtangru Daim algum dia a gente chega lá eu não quero antecipar ele mas é só para dizer para vocês que todo final de episódio agora eu também faço o Raghadiroga e faço o Bishajam eu faço o Raghadiroga e depois eu falo A gente não vai estudar isso ainda porque isso está lá no finalzão a gente chama carinhosamente de Bishajam que é o início é o começo dele que nem o Raghadiroga a gente chama de Raghadiroga então porque é o primeiro Samastapada mas só para vocês terem uma ideia eu não vou decupar eles bonitinho com vocês mas ele está ele está chegando no final do Ashtangru Daim e ele bota esse esloca para dizer basicamente que todos os seres sejam felizes que todos os médicos consigam realizar as funções deles direito que todos os estudantes consigam aprender a Ayurveda e melhorar a sua saúde é meio que votos para o futuro de que todos os seres sejam felizes a gente começa o nosso estudo agradecendo esse conhecimento ter chegado até a gente por gerações e gerações de médicos estudantes de Ayurveda e a gente termina o estudo desejando que esses ensinamentos cheguem a todas as pessoas que eles possam beneficiar todos os seres e que todo mundo seja feliz raga di rogaan satatanu shaktana shesha kaya prasurtana sheshaan autsukyamoha ratidanjakhana yopurvavaidhyaya namostu tasmai bhishajam sadhvrtanam bhadram agamashalinam abhyasta karmanam bhadram 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 bilashinam abhyo